Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, o Slend fez uma atualização de Halloween e nós estamos aqui para contar tudo para vocês. E se você já gostou desse tema desse vídeo, já se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu turmo like, comenta se você já sabia da atualização e vambora lá para o Hub que eu quero mostrar tudo para vocês, explicar tudo para vocês o que eu consegui captar nessa nova atualização de Halloween do Slend. Então, bora lá para o vídeo. Turminha, chegamos aqui no Hub e está tudo decorado, inspirado nessa atualização de Halloween. Eu vou estar mostrando para vocês, gente, o caminho que nós vamos fazer para ir até um lugar muito especial que o Slend fez nessa atualização para a gente, que é o lugar onde fica um novo vilão que chegou, o rei dos abóboras, o Percival. E é só você seguir esse caminho que eu estou fazendo agora, que você vai conseguir chegar na montanha, onde tem a arena para que você lute com o rei dos abóboras. E o Percival está lá, galerinha, porque ele tem muita coisa para contar para vocês. E eu vou estar contando só um pouquinho do que foi atualizado nessa atualização, gente, de Halloween. A gente já está chegando aqui, lá em cima, como vocês podem ver, gente, o pessoal já está lá esperando para que alguém invoque ou para eles mesmos invocarem a presença do rei dos abóboras, o Percival. Mas vamos lá, galerinha, o que foi mudado nessa atualização? Foi adicionado Percival, o rei abóbora. Foi adicionado morcegos abóboras. Esses morcegos, galerinha, você capta ele na sua ilha, ele aparece à noite na sua ilha, você pega ele como se fosse um vagalume e ele vira totem, para que você possa vir aqui e invocar o Percival. Foi adicionado um animal de estimação abóbora, que no caso é como se fosse um pet mesmo, é um pet, só que você só consegue ele quando você consegue o caldeirão, que foi adicionado também, que é como se fosse o nosso baú do pirata ou o nosso ovo de Wonderworld, de dragão. Então, é como se fosse isso. E aí, pode ser, você tem 1% de chance de vir um pet. Foi adicionado o token, também, que é uma moeda para você poder invocar o rei abóbora. Foi adicionado blocos de imóveis, foi adicionado um troféu de Halloween, que no caso vem dentro do caldeirão, você consegue esse caldeirão lutando com o rei dos slime Percival. E aí, dentro desse caldeirão pode vir. Troféu de Halloween, gato abóbora, cama de abóbora. Abóbora, abóbora assustadora, lanterna de Halloween, lanterna fantasma, uma lápide, cesto de doces e teia de aranha. São os brindes que vem nesse caldeirão dessa nova atualização de Halloween. O que foi modificado no hub, gente? Remodelou o hub para um novo estilo de Halloween, novas construções, mudou a aparência de alguns edifícios, mudou alguns edifícios para novos locais, Aumentou o tamanho do lago do hub, foi adicionado uma expansão para a área de spam, mudou a aparência do Ivo, que no caso é aquele cara que fica ali na portinha quando você vai entrar na ilha de aventuras, Que é no caso nas ilhas máfias, nas ilhas que você vai lutar com o rei dos slime, ele mudou a aparência dele e foi corrigido um bug relacionado ao vendedor industrial, aquele Merchant Telle Selle. E o Jack Lanterna, ele fornece barra de chocolate, pirulitos, doces de laranja, que podem ser obtidos novamente. É uma lanterninha que sai quando você está lá lutando com o rei dos slime, o rei dos abóboras, quando você está lá lutando com ele, ele solta umas abobrinhas quadradinhas, Que é tipo uma lanterna, ele é chamado de Jack, se você quebrar ela, você consegue barra de chocolate, pirulito, doce de laranja e, no caso, gente, um segredinho, O doce de laranja que vem quando você está lá lutando e você consegue quebrar aqueles bloquinhos de cabecinha de abóbora, ele vem o doce de laranja e o doce de laranja se você comer, você vira um rato, galerinha, na hora você vira um rato, é bem legal. Eu vou estar mostrando isso para vocês também, provavelmente eu vou fazer isso em shorts, para ficar mais rapidinho, só para mostrar isso para vocês. Beleza? Então, galerinha, tudo isso foi o que foi adicionado e modificado. E, galerinha, a gente vai estar mostrando para vocês agora aqui, a gente lutando com o Percival, que a gente luta, ganha e quando a gente ganha ele, vence ele, a gente consegue caldeirões e esses caldeirões fornecem todos aqueles brindes para a gente. Então, esse, galerinha, é o resumo do que foi modificado. Agora, galerinha, sabendo de tudo isso, é batalhar muito com o rei dos abóboras, o Percival e conseguir bastante caldeirões. Nós conseguimos bastante caldeirões, nós já gravamos um vídeo abrindo todos os nossos caldeirões, está bem legal. E vai ser o nosso próximo vídeo de Island e eu espero vocês aqui. Então, galerinha, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar vocês com um videozinho explorando o mapa, esse hub novo inspirado no Halloween do Island, para que vocês possam ver os detalhes. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo para todos vocês e não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ajuda aqui que a gente está rumo a 3K. Está um pouquinho longe, mas se você ajudar a gente, a gente chega rapidinho. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Então, fique aí com o nosso resuminho explorando o mapa do Island de Halloween. Tchau, tchau, galerinha! Mostra aí, Mimilevada, todo esse mapa incrível, essa decoração incrível de Halloween para a gente. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!